É indiscutível que a conta da Microsoft oferece uma série de benefícios, sincronizando dados entre dispositivos, facilitando o acesso a serviços online e também proporcionando uma experiência mais integrada. Mas será que toda essa praticidade realmente vale a pena? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê você nunca deve fazer login no Windows usando uma conta da Microsoft. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que essa é apenas a minha opinião, baseada na minha experiência e análise prévia. No final das contas, a decisão sempre será sua entre usar ou não essa conta Microsoft. E claro, eu não estou dizendo aqui que você não deva criar uma conta da Microsoft, mas sim a questão lá da conta de usuário do Windows, entre a conta local ou uma conta logada lá no e-mail Microsoft. Há algumas coisas que nós temos que considerar que você vai entender ao longo do vídeo. Eu vou te mostrar todos os pontos a favor e contra. Assim você vai entender melhor e vai poder chegar em uma conclusão mais clara. Existem muitas pessoas que defendem o uso da conta da Microsoft para logar no PC usando somente como pretexto a desculpa de que com ela tudo vai ser automaticamente copiado para o servidor da Microsoft e que vai ser mais fácil fazer a transferência de dados de uma máquina para outra, caso precise. Isso é verdade? Na verdade, sim, é verdade. Porém, você precisa analisar outros pontos. Antes de qualquer coisa, você vai estar limitado a apenas 5 GB em todas as plataformas Microsoft, incluindo o OneDrive, o Outlook e todos os outros aplicativos. Se você ultrapassar o limite dos 5 GB, com certeza eles vão tentar te vender mais espaço. Isso tenha certeza. Se você for do tipo de pessoa que guarda muitos vídeos, toneladas de fotos ou músicas, com certeza vai ultrapassar esse limite. Mas, de fato, uma das únicas vantagens que a conta da Microsoft realmente possui é o backup automático. Fazendo login, você não tem todo o trabalho em ter que fazer o backup de seus arquivos. Tudo é feito automaticamente usando o OneDrive e também restaurando as configurações, se houver necessidade. Se você for uma pessoa que troque de máquina constantemente, é realmente importante que suas configurações sejam transferidas de maneira adequada. Talvez você tenha um sistema operacional diferente que pode exigir configurações diferentes. Então, apesar de não ser lá uma super vantagem, ainda é bem útil. Em segundo lugar, se sua conta Microsoft tiver sido roubada ou hackeada, sinto muito. O que posso fazer é te desejar boa sorte. Existe uma ferramenta integrada para recuperação de senha, mas, na minha opinião, e depois de ver muita gente tendo problema ao tentar redefinir, digo, não dá muito certo. Por causa de atividades fraudulentas, a Microsoft não redefine automaticamente a senha, colocando a conta em uma espécie de revisão. E o que isso significa? Significa que você não pode fazer login no seu computador até que a Microsoft lhe dê permissão. Considero isso como uma vantagem camuflada. Muita gente acha que isso é um ponto positivo, mas daqui para o final do vídeo eu vou te contar alguns pontos e que com certeza você vai ver que essas vantagens não são tão vantajosas assim. Para começar, a facilidade de backups de dados e transferência de configurações para uma nova máquina é realmente boa. Uma das únicas coisas que eu gosto quando falo sobre a conta da Microsoft. Eles tornaram realmente tudo mais simples quando você faz o login. Até o papel de parede é transferido quando você precisa fazer uma mudança entre máquinas. Mas são apenas configurações pessoais, não é isso? Nada que te custe alguns minutinhos para fazer essas transferências manualmente. A não ser que você seja um usuário muito básico e que precise realmente dessa ajuda, acaba não sendo tão importante assim. E passando para o próximo ponto aqui, muita gente acaba falando aí que você precisa usar uma conta da Microsoft para conseguir usar o Office 365 ou o OneDrive, por exemplo. Eu tenho uma conta local no meu computador, além de uma conta Microsoft que fiz quando configurei o computador há muito tempo atrás, mas que acabei não usando para nada. Mesmo assim, tenho acesso a tudo o que preciso, só preciso fazer login quando é solicitado. Então, quando eu quero usar o OneDrive, Microsoft Edge, Office 365, Skype, tudo isso pode ser acessado com a conta que criei, mas não estou usando aqui como um login ativo na minha máquina. Entendeu? Então, realmente não é necessário ter essa conta Microsoft controlando o seu computador para você ter acesso a esses recursos. Um outro grande mito é que você precisa usar o login da Microsoft para acessar os aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do seu Windows. Mas isso não é verdade. Não é necessário ter uma conta Microsoft conectada no seu PC para você ter acesso aos seus aplicativos. Você pode entrar lá normalmente na loja de aplicativos do Windows, fazer o download e instalação de qualquer aplicativo, que nem sequer vai ser solicitado a conexão dessa conta. Mas uma coisa que as pessoas dizem é que você precisa estar conectado à sua conta Microsoft para redefinir sua senha online. Se você for no site da Microsoft, pode fazer login, clicar em esquecer a senha e redefiní-la ali mesmo. Não é preciso estar conectado a uma conta Microsoft para fazer isso. Outro mito que as pessoas acabam falando é que você precisa estar conectado com sua conta Microsoft no PC para conseguir usar o Copilot. E isso também não é verdade. Você pode usar o Copilot com uma conta local tranquilamente, mas de acordo com a Microsoft, é uma experiência de usuário limitada. Na minha opinião, o que eles estão realmente querendo dizer é que dessa forma não conseguem coletar todos os dados que gostariam sobre a sua conta. Então, eles dizem que vão limitar os dados, mas a maioria das pessoas usa apenas para fazer pesquisas. Acaba não fazendo tanta diferença assim, na verdade? Talvez uma outra vantagem que vejo em usar uma conta Microsoft é que ela pode ser usada para ativar automaticamente o seu novo computador. Mas como você precisa usar uma conta para fazer o login, isso acaba sendo uma utilidade óbvia. De qualquer maneira, se o computador tem uma licença original vinculada, o Windows será ativado automaticamente assim que você conectar o PC na internet. Nós já vimos isso aqui em vários vídeos sobre formatação. Você não vai precisar fazer o login na conta Microsoft, entendeu? Ele vai ativar de qualquer maneira. Outra coisa que acabo ouvindo muito as pessoas falarem é sobre o programa Windows Insider. Sempre falam que você precisa fazer o login no seu computador com a conta Microsoft para conseguir fazer parte do programa Insider. Isso também não é verdade. Eu não sei porque as pessoas ficam espalhando esse tipo de fake news por aí, né? Eu mesmo uso a minha conta local, que obviamente não é da Microsoft e estou no programa Insider. Sim, tive que fazer login com a conta Microsoft para fazer parte do programa Insider. Mas isso não quer dizer que essa conta vai controlar completamente o meu computador ou os meus dados. Existe uma grande diferença entre essas duas situações. Agora que já esclarecemos aqui alguns pontos, eu vou falar sobre as desvantagens em usar uma conta Microsoft no seu computador. Se é que essas últimas vantagens aí que eu passei para você realmente tenham sido vantagens na sua visão, né? Porque na minha opinião não é bem por aí e você já entendeu isso. Então, fique comigo porque eu vou guardar os melhores aqui para o final. Antes de qualquer coisa, me responda. Por que você teria que fazer login e receber autorização de uma empresa para usar uma máquina que é sua? Eu realmente não entendo. Como mencionei antes, senhas esquecidas não são recuperadas facilmente. A maioria das pessoas usam apenas um PIN de 4 a 6 dígitos para fazer o login na sua conta Microsoft. Então, se por algum motivo essa senha for perdida, hackeada ou roubada, você terá que passar por todo aquele processo. E a gente já sabe que ele não funciona. Um dos maiores problemas para mim ao usar a conta Microsoft é em relação à privacidade realmente. A Microsoft já colhe muitos dados sobre você apenas a usar uma conta Microsoft para fazer login no seu computador. Tudo o que você fizer será rastreado e possivelmente vendido a outras empresas. Sem mencionar que os arquivos pessoais que você tem no seu computador estão sendo convenientemente copiados para o servidor da Microsoft. Agora pensa comigo, quanto tempo você acha que algum órgão do governo levaria para conseguir uma liminar para ter acesso a todos esses registros da Microsoft? Se você usa uma conta local, a Microsoft nunca terá acesso aos dados que estão no seu computador. Seus dados serão apenas seus. Outro grande problema que tenho ao usar uma conta Microsoft para fazer login é pela segurança. Se alguém tiver acesso à sua senha e você tiver o backup de seus arquivos no servidor da Microsoft, lamento. Agora tudo estará disponível para ser visualizado, editado, excluído. Sem falar, se alguém tiver acesso à sua senha da Microsoft, ela também terá acesso à sua conta Microsoft que contém suas informações pessoais, nome, data de nascimento, informações de cartão de crédito, endereço, número de telefone, enfim, sua vida inteira. Você pode simplesmente ter todos os seus dados violados. E se isso acontecer, você terá que esperar a Microsoft redefinir uma notificação de que sua conta foi comprometida. Você quer realmente esperar por isso? Ao usar uma conta local para fazer login no seu computador, a única maneira de alguém conseguir isso é através de algum vírus que você pode ter baixado aí na internet. Assim, ele terá acesso aos seus dados. Mas de qualquer forma, se você for um usuário mais cuidadoso e principalmente se acompanhar todas as dicas que eu passo aqui no canal, a probabilidade disso acontecer vai ser muito pequena, praticamente zero. Resumindo, se você não se importar com a sincronização entre várias máquinas e várias plataformas e quer acessar seus dados de apenas um único lugar, não há razão para ter uma conta Microsoft para uso diário. Tudo que você vai precisar fazer, vai conseguir sem ter que logar a conta Microsoft tranquilamente. Mas e aí, você concorda com tudo que eu falei? Gosta de usar uma conta Microsoft? Esse vídeo pode ter sido um pouco polêmico, por isso quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre essas questões. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, papoca o dedo no like para fortalecer e não deixe de se inscrever no canal para não perder o próximo conteúdo que eu vou postar por aqui. Aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza você vai gostar. Eu tenho certeza que você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo, é claro, em algum desses vídeos. Até mais!